Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do Tribal Audiovisual.com Nessa aula de hoje eu quero te mostrar como que a gente pode eliminar esse ruído que tem na nossa fotografia Principalmente quando você trabalha com uma configuração de ISO muito elevada, muito alta Vai ter esse ruído visual Então como que a gente elimina ele aqui? Tem várias formas de fazer, eu vou te mostrar uma que eu considero bem rápida de fazer e que dá um resultado legal Então primeira coisa eu vou duplicar fazendo Ctrl J E com a camada de cima selecionada eu posso ir lá em filtro, câmera hall filter ou o atalho dele Shift Ctrl A E aí aqui no câmera hall o que eu vou fazer? Então em 100% a gente consegue ver aqui como que é a foto original E se eu pegar esse slider aqui e correr ele inteiro pra esquerda, ele já suavizou um pouco, tá? Eu vou vir aqui e vou dar um ok, a gente já tem um antes e depois Bacana, eu ainda consigo suavizar isso aqui de outra forma, tá? Eu ainda consigo dar um detalhe ainda maior pra essa suavização O que que eu posso fazer? Eu posso fazer Ctrl J Vim aqui, filtro, blur, igual sem blur Eu vou dar um blur bem de leve nele, tá? Eu posso inclusive ir subindo aqui com a setinha no teclado, ó Vou colocar aqui 1 Vou dar um ok E esse cara aqui eu vou colocar ele numa máscara E aí eu vou aplicar essa máscara só no meu rosto, tá? Então eu vou pegar aqui o pincel com a letra B Aumentar ele, ó E eu vou passar ele com a cor branca aqui por cima Pra pintar, ó Ele vai tirar aqui um pouco de foco Mas a ideia é justamente Poder roubar aqui essa configuração só na pele dela, por exemplo Eu não quero na fotografia inteira, tá? Vai ser só aqui na pele dela Que tem bem acentuado esse ruído, tá? Eu vou evitar de passar em zonas onde... Nas áreas que realmente dá pra ver aqui o contorno Por exemplo, do rosto dela ali da boca Ou aqui bem nesse limite do nariz Eu vou evitar passar por ali pra não deformar a fotografia O formato original dela Mas, ó A gente já vem aqui um antes e um depois É bem diferente, tá? Eu também posso copiar, inclusive, essa máscara Por isso que tá aqui embaixo, ó Posso fazer uma máscara ali Pegar a que tá em cima, apertar o Alt E copiar ela ali também, ó Desse jeito a gente tem só na pele dela, tá? E não no restante da imagem E não no restante da imagem